Olá, pra você que não me conhece, eu me chamo Renata Faes, sou professora de bolos e doces convencionais, funcionais e inclusivos. Se você quer saber mais de como que o canal aqui passou a trabalhar com bolos funcionais e inclusivos, eu tô deixando um card onde eu explico melhor. Você que nunca ouviu falar no que é funcional e inclusivo, eu vou dar uma pinceladinha aqui nesses dois temas. Os bolos e doces funcionais, eles são bastante nutritivos, oferecem bastante nutriente, por vezes até medicinais. Não leva corante, não leva refinados e também não leva conservante. Então, um bolo bem saudável, um doce bem saudável pra você vender, pra consumir, pra família. E o inclusivo é pra aquelas pessoas que tem alguma intolerância ou por opção não querem consumir leite, ovos, glúten, açúcar, tem alguma alergia. Então, são os bolos inclusivos pra que essas pessoas que não podem ou por opção não querem consumir, não fique de fora aí numa festinha. E agora que você já está por dentro de tudo, eu vou ensinar hoje o bolo charge, que eu prometi pra vocês na semana passada, pra quem tá acompanhando. Semana passada a gente fez o pão de ló, feito aí com farinha de grão de bico. E a farinha de grão de bico também eu já ensinei na semana antepassada, tá? Tá aparecendo um card aqui do pão de ló, que você vai precisar pra montar esse bolo delicioso de charge que eu vou ensinar hoje aqui pra vocês. Mas antes de eu começar essa receita, eu quero falar com você que já é inscrito aqui no canal e que não está recebendo as minhas notificações. Talvez você não esteja recebendo minhas notificações porque você não está clicado em todas. Eu vou te mostrar como é que é, veja só, olha aí. Você vai clicar no sininho e normalmente, por padrão, já vai estar nessa opção aqui na caixinha, olha, personalizar. Você vai clicar na de cima, vai clicar aqui em todas. E assim você vai poder realmente receber todas as notificações e não ficar por fora de nada. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, faça o que eu falei, clica em todas se você não quer perder nenhuma notificação, tá bom? E você que gosta aqui do meu trabalho, gosta da Confeitando com carinho e por gratidão gostaria de contribuir aqui com o canal, está aparecendo um QR Code aqui na tela e você pode fazer a sua contribuição de qualquer valor, pessoal. Qualquer valor mesmo. Quem não sabe ainda trabalhar com o PicPay, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo uma conta onde você pode fazer a transferência querendo aí contribuir por gratidão mesmo. Eu sou muito, muito grata a você que pode contribuir. Vamos começar então pelo recheio, que é o recheio de charge, que você pode usar em outras produções, cupcake, recheio de pavê, de várias outras produções que eu ainda vou ensinar aqui no canal para vocês. Vamos lá então aprender esse recheio maravilhoso. Para fazer o recheio de charge funcional, eu vou utilizar aqui 5 colheres das de sopa de farelo de aveia, 5 colheres das de sopa de açúcar mascavo, que você também pode estar trocando aí por adoçante, meia xícara das de chá de amendoim sem pele e torrado, 2 colheres das de sopa de manteiga de amendoim sem adição de açúcar, essa aqui é a manteiga de amendoim integral e por fim, meio litro de leite de coco. Esse aqui é caseiro, eu ensinei a fazer, estou deixando um card aí para você que quer fazer o seu leite de coco. O modo de preparo é muito simples, no liquidificador eu vou acrescentar primeiro o leite, que é para ajudar a bater, o açúcar mascavo, a aveia e a manteiga de amendoim. Fica maravilhoso esse recheio. E agora eu vou bater rapidamente, só para misturar bem esses ingredientes, e ficar uma mistura homogênea. Eu vou trazer essa mistura aqui para a minha panela, e vou cozinhar até engrossar esse meu creme. O que vai fazer esse meu creme engrossar é a aveia. Então, é só cozinhar até virar praticamente a consistência aí de um mingau. Olha só, aqui ele já engrossou, está vendo? A consistência assim de brigadeiro mole. Quando ele esfriar ainda ele vai engrossar um pouco mais. Então, nem essa espessura aqui já está jóia, está vendo? Bem espesso. E agora que eu acrescento o amendoim. Misturo. Que é para dar uma crocância. Aquele Q de charge mesmo. Olha só. Transfiro aqui para um refratário. E cubra aqui com plástico filme, encostando no doce. Cuidado porque está quente. De repente você precisa ir apoiar um paninho de prato aqui, para não queimar sua mão. Então, cubra assim e deixa descansar na geladeira por um prazo médio aí de duas horas até firmar esse doce e ele ficar bem friozinho. Olha só aqui a consistência do nosso recheio. Agora já frio. Está vendo? E agora que você já aprendeu a fazer esse recheio maravilhoso, eu vou te ensinar a fazer uma calda para a gente regar esse bolo. Uma calda super perfumada e natural, pessoal. Sempre usa essa calda que eu vou te ensinar em qualquer produção. Fica muito, muito saborosa mesmo. Vamos lá aprender? Para fazer essa calda natural, eu tenho aqui uma xícara e meia de água e raspinhas de um limão. Vou acrescentar agora três colheres das de sopa de açúcar demerara. Vou ligar o fogo e deixar ferver bem essa calda. Olha só aqui, já ferveu. Já está pronta a calda. E agora é só deixar esfriar para utilizar depois no bolo. Viu como é facinha essa caldinha? E agora que a gente já tem a massa, que foi no vídeo passado, a gente já aprendeu agora o recheio e a calda. O que está faltando fazer? A cobertura, né? Então vamos aprender a cobertura, que é muito fácil. Uma ganache de chocolate deliciosa. Para fazer a ganache, eu tenho aqui meia xícara de chá de chocolate derretido. Esse chocolate aqui é 70% e não leva leite na composição desse chocolate. Você tem que procurar ver a composição, né? Ler a embalagem. E normalmente é acima de 70% o que você vai encontrar sem leite. 70%, 80% e 1 quarto de xícara das de chá de leite de coco. O leite de coco que eu já ensinei a fazer, como eu falei no começo do vídeo. Tem o card aí do lado, se você quiser fazer o caseiro. Só misturar aqui. Eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Esse creme de, na verdade, esse leite de coco, ele tem a goma xantana, né? Então ele fica mais espesso. O ideal é que você use esse mais espesso, tá? Que é a receita que eu ensino aqui no canal. Se não, usa aquele de garrafinha que a gente encontra no mercado mesmo. Olha só. Misturou, tá bem homogêneo. E é isso. Tá feita aqui a ganache. Só deixar esfriar um pouquinho. E ela já vai pegar a consistência pra gente aplicar no bolo. Que delícia e fácil de fazer essa cobertura, hein, pessoal? E agora chegou a hora mais esperada. A montagem desse bolo charge. Vamos montar e decorar esse bolo lindo e delicioso? Olha só. Agora eu vou montar o bolo. Vou usar a própria forma que eu assei. Então eu nem lavei. Vou colocar um saquinho plástico aqui dentro. Coloco a parte de baixo mesmo pra começar. Porque eu quero que essa parte mais retinha fique pra cima depois. Então aqui eu coloquei a nossa massa. Olha só. Aqui eu tenho a calda fria. Eu sugiro que você use um pincel caso você não tenha prática em molhar bolo. Pra não molhar demais. Mas é só ir molhando aqui. Agora é só vir com o recheio. Vou dividir esse recheio em duas partes. Porque eu cortei o bolo em três camadas. Três fatias. Três fatias. A cor do seu recheio que vai determinar é o açúcar que você usou. Tem açúcar que é mais escuro. O açúcar mascavo mais escuro. E tem o açúcar mascavo mais claro. No meio do bolo eu vou colocar essa parte de cima porque eu quero um bolo bem retinho. Então essa parte aqui do meio que tá mais retinho eu vou deixar pra colocar por cima. Porque assim eu consigo nivelar bem esse bolo e ele vai ficar mais retinho possível. Porque a parte de cima ela é sempre côncava. Então aqui ela se acerta. Venho novamente com a calda molhando o bolo todo. Essa quantidade de calda dá certinho pra esse bolo de 20 centímetros. Então você pode dividir se você tiver dúvida do quanto molhar. Divide a calda em três partes, tá? Agora eu coloco o restante do recheio. Espalho bem. E agora eu finalizo aqui com a última parte da massa. Aperto. E finalizo com a calda. Aqui o bolo já tá montadinho, prontinho pra receber a cobertura. Você pode deixar ele firmar um pouquinho na geladeira aí por uma horinha. Só pra ele assentar bem todos os sabores. Pra decoração eu vou usar amendoim sem pele, torrado. E farinha de amendoim. Pra ficar bem no estilo charge mesmo. Agora aqui eu tenho o meu bolo. Vou virar no prato que eu vou usar pra apoiar. Centralizar. Tirar esse plástico. Olha só. Tá vendo? Bem moldadinho, ó. Olha só, agora eu vou colocar a ganache aqui por cima. Com uma espátula eu vou espalhar. Essa cobertura dá certinho pra esse tamanho de bolo. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Alisa bem. Agora é só limpar o prato. Agora que eu já limpei o prato, vou colocar um pouquinho da farinha em volta. Tem gente que chama de xerém, essa farinha, para dar um tchan. Tá bem bonitão, bem apresentável. Coloca um pouquinho do amendoim por cima. Delícia, né? Vou cortar para vocês verem como fica por dentro. Tchau. 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 Super perfumado, macio, molhadinho. Olha, delicioso, pessoal. Já imaginou você poder servir uma pessoa alérgica, intolerante com um bolo delicioso desse? Para a sua família, para um cliente. E eu quero falar com você, que tenha clientes, né? Que você não tem alergia, mas vai vender para uma pessoa que de repente aí tem alergia. Pessoal, tomem cuidado, principalmente aí no caso da farinha de amendoim, o xerém de amendoim. Se não for você que for fazer, que para fazer é só bater um pouquinho, pulsar um pouquinho no liquidificador, né? Ou no processador. Mas se você já for comprar pronto, presta atenção que de repente na embalagem está escrito que pode conter glúteo. E assim como tudo que a gente vai fazer aqui, como eu já falei na massa de pão de ló, é importante que você converse com o seu cliente, explique que pode conter por contaminação glúteo. Porque tem pessoas que tem casos assim severos mesmo, alergia severa, e que não pode consumir nada que tenha tido contato com o glúteo, tá? Então é importante que quando você for trabalhar com esses alimentos, você realmente manipule somente alimentos sem glúteo, né? Não asse na mesma fornada bolos com glúteo e sem glúteo, separe, lave e guarde todos os seus ingredientes sem glúteo separados do que contém glúteo. Então pra trabalhar com esses materiais, né? Com essas produções, na verdade, você precisa ter bastante conhecimento. E de toda maneira, você precisa avisar seu cliente de que pode, por contaminação, conter glúten, traços de leite. Porque na sua cozinha você trabalha com leite, trabalha com glúten, mesmo em horários diferentes. Então você precisa avisá-lo, porque aí ele vai tomar a decisão se ele pode ou não, qual é o nível de tolerância dele em relação a essa alergia, tá? Agora pra quem só quer mesmo, tem a opção aí, por opção, não consumir glúten e leite, tá super tranquilo, ok? Bom pessoal, é isso. Finalizamos então o nosso bolo chá de sem leite, sem glúten. Vou deixar na descrição do vídeo aqui todos os links que a gente usou pra chegar nesse bolo, né? Todo esse compilado, foi realmente uma aula. Eu espero que sirva pra vocês, que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessas aulas, o que você está achando desses vídeos, se está servindo pra você, que eu quero saber, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.